E aí é isso aí galera esse é o novo gerenciador de tarefas né do Windows 11 né eu acabei de atualizar aí o Windows 11 é o novo gerenciador de tarefas já vem em modo Black né é totalmente atualizado aí meu histórico desempenho deu até uma travada aqui não destravou o aplicativo de inicialização bem legal aqui usuários e detalhes e fica bem legal o novo interface dele aí a todos os aplicativos aqui serviços né são serviços eu achei bem legal né bem interface bem mais amigável né que são desempenho né CPU memória não tinha nem olhado mas achei bem legal internet disco wi-fi e mostra todo o potencial né e processos e são os processos aí é andamento né e aqui do lado tem a setinha a gente clica ele fica nessa agora solta solta um módulo aqui ó cliquei deixa eu ver voltou pode tá modificando aqui ó a história de aplicativos desempenho é só muda aqui um pouco a forma aqui né a gente fica lá uma duas formas aqui aqui ó e finalizar tarefas né que a gente clica aqui executar uma nova tarefa o modo deficiente exibir né pode exibir agrupado expandir tudo ficar assim ou esconder tudo porque esconder tudo né mas vou deixar aqui aqui mesmo em cadê em recolher tudo expandir agrupado vem aqui expandir expandir fica assim Oi e é isso galera se eu fechar aqui ó deu um control alt ideal né o control alt ideal e ele já carrega aqui ó já diferente né um pouco um pouco diferenciado né para entrar no aqui ó gerenciador de tarefas aí vem aqui ó gerenciador de tarefas e temos aí o nosso gerenciador de tarefas o do Windows 11 atualizado né totalmente atualizado então é isso aí valeu deixe seu like se inscreva o começo compartilhe valeu